Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Olá, bom, já é noite, boa noite. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou gravar o terceiro vídeo do controle de cores. Rude Saturation by contraste, brilho, saturação, várias formas de você falar, inglês, português, tá? Então, nós controlamos o contraste, a saturação, tá? E controlamos a parte de controle de ruído, né? Que é a parte da cor, mais vermelho, mais verde, ok? É isso aí que vocês vão ver agora, nós vamos trabalhar com quatro opções, ok? Para não ficar amassante, cansativo demais, tá? Pouca explicação, quatro imagens, ok? Quatro prompts e vamos... Porque a gente ainda tem, acho que, gente, um, dois, três, quatro, cinco... Eu acredito que a gente tem ainda uns quarenta e cinco prompts para poder pegar e terminar o Rui Saturation Embryment, o HSB, ok? Então, vamos para dentro do vídeo, para não ficar enchendo muito o saco de vocês. Aqueles que quiserem continuar, vocês já sabem. Isso vai virar uma série, tá? Está previsto mais seis vídeos, tá? Já com mais três, nove vídeos além desse. Esse é o terceiro, nós vamos a doze vídeos, né? Na sequência, para a gente poder ter uma pequena visão, tá? Dessa parte de controle, tá? De cores, tá? Usando os controles do Photoshop, o Photoshop que a gente usa, ok? Então, vamos para dentro do vídeo. Ok, como as plataformas são muito rebeldes, nós vamos começar com a primeira imagem, ok? Que é a imagem que nós começamos, tá? Que é a limpa, tá? Para quê? Para poder pegar e não dar aquele bororó, né? De mudar tudo de uma vez. Vai mudar? Vai. Essa demora, gente, que às vezes pega aí, se vocês olharem o tempo, é o tempo que está levando para conseguir escrever isso aqui, ó. Porque isso aqui eu copiei e colei. Tá? Que é o padrãozão. Aí vai entrar o quê? Vai entrar electric colors, três parênteses aqui, três parênteses aqui. E ele leva esse tempo todo para poder escrever. Então, vamos lá. Bem, aqui está a nossa imagem, electric color, tá? Vamos fazer um negócio para vocês verem. É difícil, viu, gente? É difícil. Aqui está a imagem, zero, sem nada, tá? E aqui está a imagem, electric color, tá? Então, vejam as mudanças, tá? As cores elétricas, então, vamos dizer assim, é para dar eletricidade na imagem. Vivo, ok? Então, aí, ó, imagem aqui, ó. Ó como ela está. E aqui, essa imagem está mais viva, vamos dizer assim. Então, vamos tocar a nossa novela aqui. Vamos agora para esse prontetivo. É psicodélico, tá? Em inglês. Muito bem. Então, o psicodélico nos deu, olha aqui, criou isso aqui, olha, mudou, tirou o chapéu da mulher, aqui criou coisa aqui, detalhe, detalhe aqui, detalhe aqui, tirou a coluna e mudou aqui, ficou todo psicodélico. Ok? Então, mais um prontetivo. Bem, nosso prontetivo agora é Rainbow Colors, ok? E Rainbow é o arco-íris. Então, vamos ver o que ele vai dar para ele, ok? Vamos dar uma olhadinha, né? Muito bem. E aqui está o Rainbow. Aí, ele já deu uma colorizada na imagem. Então, a imagem aqui, ela era toda marrom, né? Com tons de marrom e bege. E aqui, nós já estamos com a imagem colorizada. O rosto da mulher mesmo. Agora, ela tem uma tira, né? Aqui, ficou legal, né? Então, vamos mais um. Ok, agora, então, nós vamos de neão color. Beijo, gente. Meio rebelde mesmo. Existem controles e vocês vão sentir um pouco o drama, tá? De ele não fazer aquilo que você espera. Então, antes de você pegar e partir para alguma coisa, crie uma série de imagens primeiro, ok? Para que você possa ter mais controle sobre o resultado final. Ok, bom. Aqui está o neon, certo? Então, a imagem neon, nós criamos, ela já tem tudo isso aqui. Vamos ver as imagens todas que nós criamos nesse vídeo. Bem, então, aqui estão as quatro imagens, tá? Que nós criamos hoje, nesse vídeo, lógico. Nós já tínhamos feito nove imagens, tá? O que que acontece? São nove vezes cinco. O que leva a gente a nove vezes cinco e quatro. Ok? Isso. Está certo, né? O que que acontece? Nove vezes cinco e quarenta e cinco. Desculpa. O que que acontece? São essas quatro mais o vídeo de colors. Sobre saturated, unsaturated. E aí vai a relação inteira. Então, bright, dark, warm, cool, high, low. Todos esses, esses, essas criaturinhas vão ser usadas nessas aqui. Aonde? Então, nós vamos usar na electric color. Nós vamos usar aqui nesse, no psicodélico. Nós vamos usar no neon e vamos usar no rainbow. Ok? Nós vamos usar o quê? Nós vamos saturar, vamos saturar, vamos colocar brilho, vamos tirar brilho. Com tudo. Para que vocês possam ter, então, o conjunto da obra. Esse aqui é o negócio. Para ter o conjunto da obra. O que nos leva fatalmente a seis vezes nove. Porque são as imagens sem nada. E as imagens com o vivid, com o neon. Então, aí você teria essas quatro mais o vivid color e as nove opções. Entendeu? Então, são seis vezes nove. Porque tem um que é nada, zero. Certo? E depois tem seis ou cinco opções. Está cinquenta e quatro com nove. Aliás, quarenta e cinco com nove, cinquenta e quatro. Ok? É isso aí. Perfeito? Então, vamos ver como é que nós vamos gravar essas próximas sessões. Tá? Bom, né? Então, vocês já sabem o que temos pela frente. Aqueles que estiverem interessados em saber como funciona o Saturation e Brighton. em plataformas de construção de imagem digital. Tá? Se inscrevam no canal. Deixem o seu like ou o seu dislike. Façam o seu comentário para poder impulsionar o canal. Ok? Muito obrigado a todos que têm ajudado o canal. Muito obrigado a todos vocês. O vídeo de surpresa era esse. Fechar a primeira fase dessa série, tá? De vídeos a respeito de HSB. Ok? Perfeito? Então, vamos nessa. Vamos descansar, porque eu tô na décima quarta hora do trabalho. É isso aí. Doze fez às cinco. Às dezenove, tá fazendo quatorze. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui criando esse vídeo e conversando com você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Coração. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E aguardem os seis próximos vídeos da série. Mas tem mais de seis. Tem mais três projetados além dos seus. provavelmente todos nós estamosarnishando aqui. O que é o final? O que é o final? More just for you.